A imunidade é um subtipo de resistência. Ela pode ser específica quando ela está associada a o quê? A produção de anticorpos. Ou ela pode ser inespecífica, aquela imunidade que nós chamamos de inata, que é aquela que nós já temos contato ou não com o agente infeccioso. A presença de anticorpos, que é a imunidade específica, tem relação com um contato prévio com o agente infeccioso. E aí você produz os anticorpos, esses anticorpos permanecem no nosso organismo e nos protegem contra possíveis futuras infecções. Quando a gente está realizando a aplicação da vacina, o que na verdade a gente está fazendo o quê? A gente está aplicando um antígeno, que é uma substância estranha propriamente ao nosso organismo, normalmente ou parte do agente infeccioso, como a gente vê, por exemplo, na vacina da hepatite B, ou propriamente o agente infeccioso inativado, que é o morto, como a gente vê, por exemplo, na vacina do influenza, ou propriamente aquele agente atenuado, que é o vírus, a bactéria enfraquecida, de forma que ela não seja capaz de produzir a doença, mas sim estimular a imunidade, como a gente vê, por exemplo, na vacina da febre amarela. Tudo bem? Então a gente aplica um antígeno e espera o quê? Uma resposta do organismo desse indivíduo, produzindo justamente quem? Os anticorpos, para que nós alcancemos o quê? A imunidade. Os anticorpos do organismo 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 do